Música Proficiência, informação sobre profissões em ciência Música Em setembro de 2014, a Academia Brasileira de Ciências levou o projeto Proficiência para estudantes da rede pública no Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias. Música O processo de escolha de carreira, mas que também a vida muda e a gente pode mudar sempre, a qualquer momento. Mas, na verdade, você tem que refletir sim, tem que pensar, tem que conhecer, tem que pesquisar, mais do que qualquer coisa, porque aqui no Brasil, a escola, o ensino médio, não oferece isso dentro da escola, orientação vocacional. Em muitos países, isso é uma atividade forte. Por que faz um químico, além de dar aula? De física, mesma coisa, de história, de geografia. Então, você conhecer, né, a química que você estuda, você estuda para passar no vestibular, você estuda para terminar o ensino médio e conseguir ter uma nota boa no Enem, ou depois ir para um curso técnico, cada um tem um caminho. Mas você conhecer qual é o potencial daquela disciplina que você está estudando ali, aquela química, para que serve, né, os cientistas que trabalham com aquilo, para que é que aquilo serve, como é que é a vida do cientista que trabalha com aquilo, né? Para estimular o gosto pelo fazer científico e revelar potenciais para as carreiras na ciência, o evento contou com a participação de medalhistas em competições de matemática e acadêmicos altamente destacados em seus ramos. Então, no oitavo ano, na Natal, eu estudava lá no Rio de Janeiro, fazia a vida do segundo no centro, e um dos professores de matemática sugeriu que os alunos que fizessem uma prova, que na época era a União de Matemática, nas escolas públicas, eu seguia na escola pública, iriam ganhar meio ponto extra. Assim, eu sempre fui uma boa aluna, eu gostava muito de matemática do colégio, eu sempre me identifiquei com essa parte exata, eu gostava. Aquele sonho que eu era criança, que eu queria ser cientista, que eu queria trabalhar com aquilo, eu queria ficar descobrindo as coisas, eu queria ficar lá horas trabalhando, eu ficava muito na dúvida, eu falei, gente, esses caras são malucos, né? Eles ficam a vida inteira dedicando a um negócio que eles nem sabem se vai chegar a um lugar algum. Será que isso é bom? Será que eu quero isso para mim? O que eu posso falar sobre matemática aplicada? Ela, ao meu ver, ela tem um mercado de trabalho maior do que a matemática pura, e maior até do que muitas engenharias. O cara que se forma em matemática aplicada, ele sabe muito mais do que todo mundo, que é economista, sabe muito mais de engenharia, sabe muito mais de outras áreas, sabe o conjunto de todas delas, sabe um pouco de todas. Tem um ramo da matemática inteiro, que ganha muitos prêmios, que é só sobre o estudo, é uma parte que liga muito, muitas pessoas chamam até de matemática física. É uma parte que, com essas equações, conseguem prever exatamente o fluxo de energia. Então você consegue pegar equações de transporte, que são conservação de massa, então todas essas coisas que você trabalha na engenharia mesmo, conservação do calor, as ondas que você estuda. Então, todas essas modelagens matemáticas é um dos maiores ramos. Eu estava até conversando com um amigo meu e ele falou, se você estudar bem nisso, você vai ter emprego garantido para o resto da sua vida. Entre os acadêmicos, os alunos foram prestigiados com a visita da engenheira química Leda Castilho e do paleontólogo Alexander Kellner. Difícil era um tempo que a gente não sabia praticamente nada do que se fazia em termos de pesquisa das diferentes profissões que existiam. Então, sempre aconselho para todo mundo, beijam as profissões, aproveitem as oportunidades e sempre tentem adquirir o máximo de conhecimento possível. Um amigo da minha mãe, engenheiro químico, ele falou assim, olha, fala para a sua filha que a engenharia química é uma profissão muito abrangente, muito ampla. O engenheiro químico, ele pode atuar em muitas áreas diferentes, desde a engenharia genética até a economia. Aí, quando a minha mãe repetiu essa frase para mim, eu falei, eu quero ser engenheira química. E aí, eu fui fazer a engenharia química. Bom, o que faz o paleontólogo? Bom, para começar, aí tem que falar o que é paleontologia. De uma forma bem simplificada e resumida. O que a gente faz, a gente procura, dentro dessa diversidade de ramos científicos, existe um que se preocupa em estudar todas as evidências do passado zoológico. E isto é paleontologia. Eu acho que a gente sofreu tanto, estudando tanto, não é que sofreu, na verdade a gente estudou tanto, porque as matérias eram difíceis, e isso criou um vínculo, e isso criou uma coisa boa também, para o futuro. Que a gente, quando vem coisas difíceis hoje em dia, a gente talvez já não ache mais tão difícil, porque a gente teve que passar, teve que subir aquele degrau. Então, lembrei sempre, quando alguma coisa está fazendo com que a gente invista muito esforço, é porque aquilo certamente vai fazer a gente subir um degrau. Sempre que a gente faz esforço para alcançar alguma coisa, a gente está subindo um degrau, está seguindo adiante, isso é bom. Numa área, talvez eu possa encontrar em outra. Pré-sal, sem fósforo, esquece. Esquece, e até, é só coisa assim, é uma aplicação direta assim. O Proficiência é um projeto educativo que busca despertar o interesse das novas gerações para as práticas e as carreiras científicas, ajudando assim a superar a histórica deficiência que as mesmas enfrentam no país. Para mais informações, acesse proficiencia.org.br O Proficiência